Deixa eu te fazer uma pergunta então, você explicou como é que foi parar no Ness, vocês abriram um crowdfunding no Kickstarter, me corrija se estiver errado, e está justamente aqui, deixa eu pegar aqui, só um minutinho, pera só um pouquinho, eu vou deixar minha tela mesmo, vai ficar um pouco doido, mas aí vocês vão ver direitinho o que eu estou falando aqui, vocês estão vendo a minha tela, vocês abriram o Kickstarter com uma meta de 10 mil dólares, que é bastante, bateram 49 mil dólares, o que em reais deve dar barras de ouro, 796 apoiadores, e foi fã do projeto, esse projeto desse jogo retrô maravilhoso, vocês viram o trailer no começo da live, ele foi financiado em 6 horas, 6 horas, como é que foi isso? Explica para a gente. Eu ia chegar nessa parte, eu ia justamente chegar nessa parte agora, que depois de bater o martelo e dizer, vai ser para o Ness, a gente começou a desenvolver o projeto, tentar criar um protótipo. E logo depois que a gente criou, a mecânica já estava funcionando, a gente rodava no emulador de Ness para testar, né, claro, a ROM, e a gente viu que já estava funcionando alguma coisa, a gente começou a pensar, e agora, qual vai ser a saída desse jogo, como é que a gente vai colocar para o público, né? Eu já tinha deixado claro, assim, pelo menos a minha vontade, minha vontade era que o jogo fosse realmente lançado em cartucho, né, enfim. E aí o Valdir disse, ó, lembra que eu estava desenvolvendo alguma coisa para o Mega Drive? Sim, beleza. Então, eu estava desenvolvendo um jogo de nave para o Mega Drive, porque eu consegui o contato da galera da Mega Cat Studios. O que é que a Mega Cat é? A Mega Cat Studios é uma empresa lá de fora, dos Estados Unidos, e ela, o foco dela é justamente os jogos com essa pegada retrô, né? O foco da Mega Cat Studios. E ela trabalha também como publisher. Ela tem os jogos dela, alguns jogos autorais, mas ela trabalha muito como publisher também. E ela estava em contato com o Valdir, justamente para ver se esse jogo dele ia rolar para que eles publicassem o jogo de Valdir. Só que o jogo de Valdir não rolou, né? Acabou que não deu muito certo, assim, ele quis parar a produção do game e começou o Rony com a gente. E, coincidentemente, o universo ajudou a gente no momento que a gente estava pensando em uma... A gente tem que ter então uma publisher, né? E essa Mega Cat aí, como é que é? E aí o universo disse, não, está de boa, vou ajudar vocês. E o James, que é um dos donos, inclusive, da Mega Cat, no outro dia entrou em contato com o Valdir, querendo saber do jogo lá de Mega Drive. E aí, Valdir, vai mesmo morgar isso e tal? E aí, Valdir, ó, o James falou comigo. Caramba, que massa e tal, bora. Passa o contato dele aí, bora conversar com ele. E aí eu me apresentei, disse que era Rafael e tal, papapá. E a gente mostrou o Rony pra ele, mostrou o protop inicial do game, né? E a reação dele foi muito positiva, foi bem legal. O que ele falou? Oi? O que ele falou? Você lembra mais ou menos exatamente? Quando ele viu o protótipo. Ué, porque além de ser muito antiga a conversa, eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas foi algo tipo, né? Algo como... A gente se interessou pelo game, a gente se interessou pelo game, mas a gente precisa ter uma segurança, né? De que vocês vão concluir o game. Então, a gente vai oferecer pra vocês um pré-contrato. Que é uma insegurança muito grande no mercado, né? Principalmente com projetos mais pessoais, assim. É, tá corretíssimo, né? Na verdade, né? Porque, pô, é uma galera que ele nunca viu na vida, né? Um pessoal do Brasil que ele nunca viu na vida, que tá desenvolvendo um jogo. Não, e aí? Quer ser a publisher do nosso game? Só que não tinha nem 20% do jogo pronto, né? Aí, não é assim. Aí ele... Enfim, a gente trabalha da seguinte forma. Eles falaram. A gente vai passar pra vocês um pré-contrato, um contrato inicial, que é bem simples, fala algumas coisas. Ele fala de, meio que por alto, assim, como é que é a divisão de lucro, sabe? Tudo mais. 70% do que resta, do final das contas, fica pra o grupo desenvolvedor, os desenvolvedores, né? Que no caso a gente, e 30% pra a publisher. E a responsabilidade, né? Que é meio o default do mercado, né? A publisher é responsável pelo quê? Ela é responsável pelo marketing, pela publicação, pela venda, né? Enfim, do produto. E aí ele disse, quando vocês estiverem com 70% do jogo pronto, entre em contato com a gente novo, a gente vai dar uma sacada no jogo, e a gente fecha o contrato valendo agora. A Vera, né? Esse é café com leite. Beleza. A gente correu pra caramba, correu muito, velho. Muito, muito, assim. A gente ficava... Ia fazer reunião de noite, ficava até de madrugada, testando. E a gente conseguiu concluir 80% do game. Em alguns meses, a gente conseguiu concluir 80% do jogo. A gente correu muito mesmo. Claro que tinha muita coisa pra polir. Tinha bug. Cada bug bizarrão, assim, sabe? Que saia voando, não sei o quê. Mas é aquela história. É pra mostrar pro cara, ó, a gente faz. É claro que bug sempre vai existir. A gente vai ficar corrigindo, né? E vai polir. E vai lapidar as arestas. E vai deixar o melhor possível. E pronto. A gente mostrou o jogo pra eles. Eles gostaram. Passaram o contrato final. A gente assinou o contrato. E é isso. É isso. Basicamente foi isso que aconteceu. A gente assinou o contrato. E eles, como publisher, eles ficaram responsáveis pelo Kickstarter. Inclusive, até onde eu sei... Não sei se é assim ainda hoje em dia. Mas brasileiro não pode fazer Kickstarter. Tem que ser alguém de fora. É, por isso que tem as plataformas daqui, né? Tem Catarse. Tem o Apoia-se. O Patrinho. É, exato. Aham. E aí... Aí veio acalhar, né? A parceria com a Mega Cat. E a Mega Cat ficou recrutada pelo Kickstarter. Investiu alguns mil dólares... Alguns... Dez mil dólares em marketing. É... Que pra um mercado de games é pouco. Sim. Mas... Acho que... Mas funcionou pro Kickstarter, né? Funcionou. Tanto que o Kickstarter foi... Conseguiu ser... Ter sucesso, né? Em seis horas de... De vida. E foi massa, assim. Foi legal. A parceria... Por mais que exista muita... Ainda falha de comunicação. Por várias questões. É... Tem a questão da língua, né? Que eu também não tenho o meu inglês tão bom. Uhum. Mas... Tá dando certo. Tá dando certo. O jogo foi lançado há um tempinho atrás. Há pouco tempo atrás. Finalmente. Foi anunciado pro público. Foi lançado os... Os cartuchos. De várias edições. Já que tem a edição de colecionador. A edição de full. Que vinha só o cartucho. Com o manual. Tem a edição só digital. Que é só a ROM. A edição de colecionador. É bem interessante, inclusive. Vem um LP. Com a trilha sonora. O mangá. Que conta a história inicial. Antes do... Do game acontecer. E... Livro de arte. É... Adesivo. E uma estatua... Uma estatuetazinha do personagem. Em 3D. O personagem é o Rony, né? O Rony, é. Que tá ali atrás. No... No poster. Legal pra caramba. É isso.